Muito obrigado, Lisboa! O que você falou? Não, agora repete. Até aqui já chegou a fama dele. Gente, o pequeno é seu pai. Chega também, não é? Dá uma segurada também. E hoje teremos uma participante que é bem famosa aqui em Lisboa. Ela trabalhou no X Factor aqui. Ela foi uma candidata do Ídolos que deu bastante certo. Carolina Torres, suba ao palco! Ela vem trazendo o próprio computador. Eu não sei o password do meu Facebook. E portanto, nós estamos a tentar descobrir uma maneira de vocês poderem gozar com os meus amigos e tudo também. Quando você fala gozar com os meus amigos no Brasil, soa tão... Nós falamos gozar com os amigos. Nós também, mas a gente faz outras coisas. Você namora casada? Estou casada. Então não interessa mais. Grande beijo, pode voltar. Qual música você gosta brasileira? Prepara que agora é hora... É assim, né? Eu tive uma ereção. Vamos lá então. Ok. Quem é Ivo Conceição? Ok. O Ivo Conceição é o gajo dos como restos. O nosso filhote já nasceu. Já. Espero que não seja meu. Mas... mas eu sou uma mulher. Sim, mas você é portuguesa. Não sabe o que estás falando. Ah, ok. Quem é Fábio? Pode abrir? Fábio... Pode abrir. Você não responde, Fábio... Nunca. Nunca. Ele mandou muita mensagem. Eu respondi. Fábio, li só agora. Mas ele quer que eu... Não posso. Nem sei o que é, mas você não pode. É. Ele convidou-me para fazer o videoclipe da banda dele. Posso. Ok. É uma banda de metal. Não posso. Ok. Vou no Whatsapp. Eu não tenho quase ninguém no Whatsapp. Não? E Diana... quem é? É a minha patroa. Mas ela sabe que eu estou aqui. Não, mas vamos mentir. É. Acabei de fazer. Foi horrível. Quero processar este imbecil. Como é que fala? Tá, tá certo. Tá certo. Como faço? Posso. Só para mandar. Raquel... quem é? É gata. Oi, Raquel. Pergunta se ela quer... Manda teta. Exatamente. O que? Como assim? Ele fez eu mostrar minha... Como é bunda? Bunda? Então não é minha. É meu. É um homem. Meu? Meu rabo? Meu rabo. E eu mostrei. E ele beijou o meu rabo. Imbecil. Brasileiro. Tarado. Brasileiro otário. Brasileiro otário. Mas não faça. Falaram antes? Falaram só sobre as tetas. Cheguei de Londres a bocado. F***. Eu aqui sofrendo... A sofrer. A sofrer. Desculpa, aqui não tem gerúndio. Eu aqui a sofrer e você a se... E tu? E tu a se divertir. Não, não, não. E tu a divertir-te. Ah, que chato que vocês são. Não sou palhaça. Sou mulher. Sou guerreira. Sou chicleteira. Eu não sei como é que... Sinceramente, não sei como é que ela não percebeu que estamos a gozar. Porque és portuguesa. Vocês usam muito o Whatsapp? Sim. Vocês? Você não usa nunca? Nunca. Você nunca manda moots? Não. Você já mandou um nudes? Não. Já que você foi repórter do X Factor, vou fazer um novo grupo. Os três jurados, que é o Rick Bonadio, Aline Rosa. E eles falam com a ti? Eles tentam fingir que não. Assunto da conversa, X Factor Portugal. Que que vai... Você vai cantar pra eles. Olá, amigos. Queria que me julgassem. Antes, eu vou fazer ela conhecer as nossas músicas. Desculpa. Começa assim mesmo, infartando alguém. Isso é o Brasil. Eu não percebo o que ela tá dizendo. É isso durante 46 minutos. Não sei o que ela tá dizendo. Algo como bomba, bomba, bomba. Vamos ver então agora. Malandramente. Malandramente. Vou na biblioteca estudar. Não é isso. Eu conheço aquela do... Eu vou pra ousadia. Eu vou pra cachorrada. Hoje eu quero trair a minha namora. Muito bacana. É a cultura brasileira aí, né? Vamos cantar aqui pro Rick Bonadio e julga. Eu vou pra ousadia. Eu vou pra cachorrada. Hoje eu quero trair. Quer ir na biblioteca estudar um pouco. Tá bom, pai? Manda outro áudio de uma outra ranção brasileira que você gosta muito. Vamos lá? Tô fazendo amor. Com oito pessoas. Mais meu coração. Isto é incrível. Ah, eu posso abrir aqui? Vamos ver aqui. Google. Vamos ver suas fotos. Que foto? Ah, ok. Não, calma. Não, podes ir ao Google, podes ir. Toda a gente vai, né? Posso abrir suas fotos? As outras, não. Não, não mesmo. Carolina Torres. Não, mas é tipo, pronto. É só porque pronto. Desculpa. Perdão. Isto é tudo Photoshop. E uma pessoa muito desconfortável. Vamos ver suas fotos aqui, que suas fotos são interessantes. Tira print? Sim. Faço isso. Não vais tirar print. Não sou eu. Essa não sou eu. Ah, tá. Mas deixa eu olhar um pouco. Quem é essa, gajo? Por que apareceu essa? Não sei. Por que estás a tirar print? Porque depois eu quero ver. Vamos ver seu rabo. Não. Torres. Rabo. Será que aparece? Será? Urra! É seu? É. Bacana. Para que estás a copiar as imagens? Porque eu quero o teu rabo. Urra! É você subindo? É. E os homens também estão subindo? Não. Não, piada boba. Vamos fazer um negócio aqui. Vamos conversar com os homens. Mas espera. Quando formos às imagens, vamos com calma, não é? Ah, yeah. Quem é o Unas? O Unas é conhecido como o Lorde do nosso país. É o gajo mais porreiro do mundo e tem muita piada. Olá, Unas. Preciso falar com tu, com ti. Contigo, não. Contigo. Preciso falar contigo. Vamos na sua fanpage. Você já posou nua aqui? Não. Abri suas fotos sem querer. Não, não, não. Não, não, não. Mas calma. Mas só aqui. Só vota aqui. Com calma. Ok. Vou botar a bunda da outra. Perdoa, mas por quê? Edith. Depois de muita espera, adivinha quem vai posar na Playboy? Portugal. Portugal. E agora os portugueses estão com um pau na testa. A minha mãe deve estar a passar. Vamos ver. Uh, a sua bunda. Ui, a galera tá gostando. Se estivesse a trollar, tire-te o chapéu, mas morro por dentro. Percebemos agora a minha dor. Então se mate. Não, esse rabo não é o teu. Esse é o fiscal de rabo. Esse é o gajo que sabe. Parabéns, fiscal de rabo. Não brinques com os nossos corações. Não brinques com minha bunda. Vamos terminar, vai. Quero terminar já porque já estou muito de f***. Não. Não? Então podemos começar. Teve um aplauso isso daí. Ah, vamos fazer uma live? Claro. Vamos. Mas espera, temos de pensar uma maneira de enganar as pessoas que estão lá. O que é que fazemos? E se eu roubei seu celular? Eu estou te sequestrando. Alguém tem uma corda? Sim, andamos com corda. Um cinto já dá. Prendes minhas mãos e de repente um dos meus fetiches vai acontecer. Incrível. Não estava a imaginar que fosse assim. Não, depois eu te como de verdade. Ok. Não, não, não. Não é assim. Não sabes apertar uma gaja, cara. Que bom que eu não sei, né? É um talento meu não saber sequestrar uma pessoa. Vamos usar a plateia para fazer alguma coisa? Quem pode tirar o microfone? Minha mulher sempre atrapalhando. O que a plateia pode fazer enquanto eu estou sequestrando ela? Barulhos estranhos? Barulhos estranhos. Escreva o teu vídeo. Escreva o teu vídeo. Rápido. Rápido. Vamos ter direitos ao assunto. 3, 2, 1. Olá, Portugal. Meu nome é Maurício. Sou da facção... Eu vou, estou aqui com ela. Eu vou matar. Eu quero 20 mil euros e o nosso ouro de volta. Eu estou com a Karol e eu, como brasileiro, eu quero o meu ouro de volta. Se vocês não me depositarem, a Karol vai pousar da Playboy de verdade. Chupa, Portugal! Não chupa, não. Senhoras e senhores, palmas para a Karol Torres! E aí, pessoal? Gostaram do Heavy Boon aqui em Portugal? Você tem a chance de participar aí no Brasil do Web Bullying. Eu vou estar de volta agora no Shopping Eldorado, no Teatro das Artes, às 9 horas da noite. Então, você pode participar na plateia ou, quem sabe, abrindo o seu Facebook para as minhas mãos maliciosas. Te vejo daqui a pouquinho. Tchau, tchau! Valeu, pânico! Ela tem o sobrenome Ronaldo, porque ela é irmã do Cristiano Ronaldo. Com vocês... Katia! Palmas para a Katia, que vai se ver aqui! Neymar. Melhor jogador do mundo. Mentira. Melhor de todos. Chupa, Cris. Neymar tem uma irmã. Vai criar uma treta com a irmã do Neymar, mano. A irmã do Cristiano Ronaldo criando uma treta com a irmã do Neymar. Olá, Rafaela. Sou muito melhor que você. Parabéns, papai. Palmas para a Katia Aveiro! Palmas para a Katia Aveiro! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.